olá meus amigos tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar como plantar muda de cacau no verão eu fiz algumas experiências é por experiência que eu fiz aqui gente ó eu plantei eu peguei aqui os pés de banana aqui ó só pode estar aqui do jeito que for não precisa molhar regar nada ó a gente corta aqui vinte centímetros uns vinte centímetros aqui ó aí cava um buraco fundo que dê para aterrar aquilo ali e o pé de cacau ficar vinte vamos supor quarenta centímetros a cova para o pé de cacau ficar a raiz em cima desse tronco aí o que é que acontece a raiz vai ficar vai ficar sempre úmido aí na hora que plantar a gente bota um pouco de terra em cima eu vou plantar ali agora vou mostrar para você pessoal como é que tá aqui ó Golias e Polete curioso aqui é Polete ó tá vendo aqui tá filmando aqui tá curioso ó que foi Polete tô muito curioso aí eu vou levar para lá agora para a gente prantar filmando aqui ó Amém. Ok, tô com duas mudas aqui, gente, ó. Eu vou botar aqui. Eu vou cavar um buraco aqui agora. Aqui tem que cavar e ficar esperto pra não arrancar a cabeça da galinha, ó. Que ela fica tudo em cima aqui, ó. Querendo comer a minhoca. Olha o porquíde lá no pé de coco, tá a galinha. Porquíde? Uhum. Não, 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 não. Shhh. 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 Se esse galo é galo, por que ele fica cantando assim? Rapaz, eu nunca... A primeira vez que eu vejo galo cantar feito galinha Mas ele canta com galo também Esse aqui, ó Esse galo, gente, ele canta Eu não sei, ele fica parecendo galinha Cantando direto E ele já está baixando galinha Eu até pensei que era Que ele era fêmea, mas não é Se alguém achar que isso é normal O galo ficar cantando igual a galinha Deixa no comentário aí Deve ser normal, não Porque eu não sei Direto ele cantando assim Igual as galinhas Falta um desse aqui, né, carinha? Falta um desse aí, ó Falta um? Tô contando Falta cinco Tem cinco Falta um Deve estar espalhado por aí E a belice com a lua, tá voltando mesmo? Hã? Belice com a lua Fica o quê? Tá voltando mesmo? Não parou Deixa eu não estar Agora cavei Tenho quarenta centímetros aqui agora Eu vou cortar Esse pé é banana aqui, ó Tronco Vou cortar o tronco dele Ó Aí aqui o que eu vou fazer Vou pegar ele Ó Vou botar lá embaixo Vai ficar Outro aqui, ó Vou botar os dois Aí tá úmido já Ó o que é que acontece Eu vou pegar Jogar um pouco de terra Dos lados dele Hã? Ó Essas terras aqui São secas Viu? Aí O que é que eu vou fazer? Vou jogar mais um pouquinho De terra pra calçar aqui, ó Ó Eu vou trazer Muda de cacau agora Aqui pode estar Um só quente Pode estar um só quente De jeito que for Você plantou aqui Ele não vai sentir Porque Vai ficar sempre úmido Embaixo Aqui, ó Fica sempre úmido Aqui Uma muda de cacau Muito boa Cronada Cronada Ela tá Aqui não faz perigo Sentir nada Aqui, pessoal Aqui muda de cacau Bonita Aqui agora Eu vou trazer ela Aqui no buraco Onde tá Onde tá O tronco de banana Gente, ó Isso aqui é o que? Vai ficar úmido direto Ó Tá plantada Aí agora Daqui mais uns dias Essa muda Ela vai Começar as raízes Já tá fora do saquinho Vai só Filtar No tronco da banana Aí o tronco da banana Vai Por descer Como ele tá Por descendo Aí já vai Já é adubo Vai ficar úmido Entendeu? Vai ficar muito bom Pro pé cacau Aí eu fiz umas Experiências ali Eu vou até mostrar Pra vocês Eu esperei Vou botar aqui Mais das galinhas Gente Que as galinhas Cisca tudo Ó Até elas não ficam Pro pé cacau Aí eu esperei Esperiência Que era pra mim Poder mostrar pra vocês Vou botar outro aqui Ó Tchau Tchau Às vezes a gente aprende uma coisa, mas é bom, eu gosto de fazer o que, eu fiz a experiência primeiro, aí como eu fiz a experiência e deu certo, aí eu fiz mais, já plantei bastante, aí veio a minha cabeça assim, eu vou fazer um vídeo para mostrar, porque tem muita pessoa que não sabe, viu, tem ainda aquele negócio de ficar carregando a água, para molhar aqui, eu fiz a molhar, eu vou plantar o outro de novo, ó, o tronco de banana de novo, ovo aqui, ó, voltei aqui no buraco, vou calçar de novo, a mesma coisa, ó, com a terra do lado, assim, a gente que, eu decidi vir para a roça, eu estou lidando com tudo, com experiência, eu vou por a experiência mesmo, eu vejo uma coisa que vai dar certo, eu vou lá e faço, eu gosto, eu gosto de fazer para poder pegar, para poder mostrar depois, aqui, ó, vou para ter esse outro aqui, pessoal, a mesma coisa, o pé de banana está embaixo, ó, uma muda de cacau muito boa, ó, gente, está plantado de novo, vou botar mais um, deixa eu ver mais aqui, ó, agora eu vou mostrar para vocês, o que eu plantei com o tronco da banana, foi quando o sol estava quente, entendeu, e o outro que eu não plantei, está aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui, ó, eu plantei sem o tronco da banana, só fui chegar, peguei a terra, botei, joguei um pouco de estergo, mas não foi igual o que eu plantei com o tronco da banana aqui para cima, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui, ó, mesma idade, olha como é que ele está, gente, ó, muito bonito, gente, olha para aqui, ó, com o tronco da banana, esse aqui, só, não precisa molhar, não precisa nem nada, gente, olha o outro aqui, ó, 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 como é que está, chega, tá, ó, esse aqui, ó, vou para a terra com o tronco da banana, aí a muda estava maiorzinho um pouquinho, ó, como é maravilha, já começou, já, abri já as palmas, está vendo, muito bom, uma experiência, gente, pode pegar, ali tem outra, né, é, olha que outra aqui, ó, estou plantado também, ó, chega, deu duas, isso aqui eu botei até maior, eu botei quase cinquenta centímetros no tronco da banana, abriu um buraco grande, quanto mais se abrir e botar é melhor, ó, olha para aqui, chega deitor, ó, gente, cacauzinho cronado, muito bom, espero, pessoal, vocês gostam desse vídeo aí, pessoal, pode pegar, cortar o tronco da banana vinte centímetros, trinta, o que vocês quiser, botou no buraco, joga uma terra, se quiser jogar um esterco melhor ainda, e pode plantar que dá certo, porque foi experiência que eu fiz, gente, gostei, muito bom, você pode plantar guaiaba se quiser, acerola, graveola, qualquer planta, muito bom também, dá certo, aí, pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo, entendeu, deixe seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, pessoal, dá aquela força pra gente, fica tudo com Deus, pessoal, tchau!